Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E se tudo falhar, o Senhor é fiel Não há nada melhor, não há nada melhor Quando tudo parece viver, estamos falando Confiar no Senhor Que eu sou, como eu E se tudo falhar, o Senhor é fiel Não há nada melhor, não há nada melhor A feliz resistência, amador Quando toda esperança termina Deus revela o seu grande poder E a vitória começa a brilhar O céu de abril que te venceu Amar melhor E esperar consumir em Deus E se não fará O céu é fiel Amar melhor Amar melhor Quando tudo é silêncio Com o céu Com o céu Amar melhor 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 O céu e o seu lindinho O que merecerá Amorado melhor E pela consomência E se tudo falar O senhor é fiel Amorado melhor Amorado melhor E pela consomência E se tudo falar O seu lindinho Amorado melhor E pela consomência O seu lindinho 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 Amorado melhor Amorado melhor Amorado melhor Amorado melhor O seu lindinho Amorado melhor 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 O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor?